Fala aí, pessoal. Mais uma vez, Paulo Campos do canal Verlenda e Brasil. E agradecendo mais uma vez a oportunidade de a gente estar aqui trocando algumas ideias. Hoje eu vou conversar com vocês, que é o tema do vídeo, sobre filtros. Filtro V, filtro de densidade neutra, filtro polarizador. Até que ponto você realmente precisa desse conjunto de vidros, né? Que você coloca na frente da tua objetiva, pra que a tua foto fique legal. Será que você precisa de filtros? Ou não precisa? Quais os que eu uso e quais os que eu não uso? Ainda tem um bônus. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço a edição de uma imagem, tá? Como é que eu misturo as imagens e como é que eu faço quando eu não tenho esse filtro à mão. Então, existem vários tipos de filtro. Vamos conversar sobre esses vídeos aqui, sobre esses filtros, tá? Que é o tema do nosso vídeo de hoje, filtros. Tá? Vamos conversar sobre o filtro Cocã, que é um filtro que são vários, né? Que você usa, se é necessário, se não é necessário, se valeu a pena eu comprar esse chinesinho aqui. Entendeu? Se não valeu, tem os adaptadores. E esse é o tema do vídeo de hoje. Ou seja, filtros UV de densidade neutra e polarizador. Você precisa deles? Roda a vinheta. Bom, pessoal. O que acontece é o seguinte. Alguns, você precisa ou não precisa de alguns filtros pra você melhorar o conjunto da tua fotografia, principalmente fazer landscape. Ora, se você tá falando de um filtro da Tofã, por exemplo, ou um Cocã original, eu digo pra você que você vai pagar 5 mil reais num conjunto de filtros desse. Tá? Vou botar aqui, ó. Se você vai comprar um filtro chimilingue, que na verdade é um pedaço de plástico, que você coloca em frente à tua câmera, né? Você já deve ter visto desses aqui, ó. Vários desses aqui. Você vai pagar em torno de 400 reais, tá? Esse conjunto de plástico que você coloca na frente da tua objetiva, que às vezes é a tua objetiva. Você já conhece isso aqui. Às vezes a tua objetiva custa, sei lá, 8 mil reais e você coloca um pedaço de plástico na frente dela. Eu comprei porque eu tinha uma dúvida quanto à qualidade da imagem se ficaria boa e se a qualidade da imagem ficaria legal. Ao final, eu vou dar pra vocês a minha conclusão. Tenho também aqui alguns filtros que são bem mais caros, que são filtros polarizadores. Esse aqui, ó, é um filtro polarizador. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Ele tem um... Você roda aqui, né? Ele é solto e você consegue fazer com que o sol ou o mar fique menos brilhante e tal. Você consegue enxergar as informações que aqui estão. Esse aqui é um filtro, tá? É um filtro LPF. Tá? Tem esse filtro aqui, ó. Esse filtro aqui. É o PLRC, que é um filtro da ROYA. É um filtro excelente, é um filtro polarizador muito bom, tá? É um filtro excelente, de um vidro bem legal. Eu usei ele e se, como se diz, se eu vou fotografar e eu levo ele na bolsa, eu uso às vezes. E tem o filtro de densidade neutra, tá? Aqui, ó. De seis stops. Ou seja, quando tá muito claro, eu consigo diminuir seis velocidades na minha... No meu obturador, na velocidade do meu obturador, e eu podendo pegar aquele painting, né? Dando aquele punch, aquele borrão, aquele aleitamento, às vezes, dos rios e das imagens. Você, tendo ele, você consegue deixar o teu obturador mais lento e, mesmo assim, a tua foto não vai ficar, a tua imagem não vai ficar estourada. É bem legal. Confesso que é e, às vezes, é necessário você ter... Eu gostaria de ter um desse aqui, dez stops, mas custa R$ 1.500. Bom, gente, o que eu mais sinto dificuldade, às vezes, em usar o polarizador, é que você tem que pegar ele e vir aqui e... Esse aqui é menor do que o meu objetivo, vou pegar aqui o tamanho. Esse aqui é de 67 milímetros, o outro é de 82. É rosquear. Às vezes, você tá com a câmera e você ficar rosqueando, olha, não é fácil. Tá aí, ó. Tá? Às vezes, é chatinho de fazer isso pra caramba, tá? Você tá fazendo fotografia, a imagem, às vezes você tem que rosquear isso aqui, às vezes isso é um saco, meu irmão, tem que tirar, tem que colocar, tem que tirar, tem que colocar, eu não gosto, não. Bom, aí eu pergunto pra vocês se eu, hoje em dia, eu usaria o filtro polarizador. Não. Não vejo a necessidade de se usar o filtro polarizador. O filtro polarizador, existe uma série de situações que você pode fazer no pós-processamento que vai te dar o mesmo resultado ou melhor, tá? Ou seja, você não vai estourar a tua imagem, você vai conseguir recuperar, tá? As sombras, né? As informações contidas nas sombras. Então, isso aqui, o filtro polarizador, você não necessariamente precisa, tá? Utilizar. O filtro de densidade neutra, eu gostaria de ter um de 10 stops. É legal, é bom, não vejo problema em ter. Toda vez que você quer dar aquele borrão, aquela forma de leite nas cachoeiras e tal, é esse aqui, é esse cara que vai te dar o efeito que é pra poder você diminuir a velocidade do obturador sem você estourar a imagem. Eu gostaria de ter um 10 stops. Mas também dá pra você fazer no pós-processamento o mesmo efeito, tá? Não necessariamente você vai precisar deste filtro pra você fazer aquela sensação de blur, de lentidão na imagem, né? Aquela sensação de blur que dá. Bom, primeiro, as desvantagens é que você, ao colocar um filtro de polarizador na tua câmera, você já diminui a entrada de luz pra dentro da tua câmera. Automaticamente você vai ter que contrabalançar isso com o diafragma, você vai ter que abrir um pouco mais o diafragma, né? Você às vezes tá em 5, 6, você vai ter que passar pra 3,5 ou pra 2, dependendo da quantidade de luz que você tiver. Ao colocar o filtro polarizador, você já automaticamente diminui a quantidade de luz que você faz chegar no sensor. Já é uma desvantagem. 2. Você, na verdade, bota na frente da tua primeira lente, da tua objetiva, um pedaço de vidro. Um pedaço de vidro. Tá? E que, no caso desse aqui específico, cara, pra focar, eu tinha que focar sem estar com ele. E depois eu rosqueava, né, pra fazer a imagem. Alguns filtros têm essa dificuldade, tá? Alguns filtros têm essa dificuldade. Pra quando você for especificamente fazer o foco, olha... Não era brincadeira, não. Esse aqui, ó... É da Roya. Excelente filtro. Não tive problema de focar com ele, não. Mas esse aqui, ó... Tá? Esse aqui, especificamente... Eu sentia dificuldade. Eu tinha que focar, depois rosquear, e depois eu fazia a imagem. Eu sentia dificuldade nesse modelo aqui, tá, ó. Nesse modelo aqui. Nesse. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Nesse modelo. Não? Já nesse outro aqui, não. Nesse outro aqui ficava... Ficava bem legal. Tá? É o polarizador circular. Bom. E... Esse aqui. Bota verde. Você pode botar lilás. Né? Tem uns aqui muito interessantes, que você deixa o céu mais vermelho. E a parte de baixo branquinha, quando você quer deixar o céu, né? Mais vermelho. Olha, gente. Eu usei algumas vezes, tá? Eu usei algumas vezes. Mas como eu tinha um controle muito firme do obturador e da velocidade, eu consegui obter uma imagem de grande qualidade. Fui fotografando em RAW, que é o negativo digital da imagem, né? E no pós-processamento, eu consegui um bom resultado. Eu consegui um bom resultado. Mesmo usando esses filtros aí, tá? De plástico. Eu usei algumas vezes. Mas depois também, eu descobri que não precisava mais utilizar esse tipo de filtro. Tá? Não precisava mais. Dá pra você fazer no pós-processamento. Depois de você estudar bastante. Você vai ter que estudar. Você vai ter que se preparar. Você pode obter os mesmos efeitos, tá? Que você teria usando esse filtro aí. Então, gente. Vamos lá. Filtro V. Nunca usei. Nem quero. A experiência que eu tive com ele foi muito ruim. Usei uma vez. Na verdade, o filtro V. Ele piora as suas imagens. Piora. Piora. Não melhora. Nunca usei. Não gosto de usar o filtro V. Nem quero perto de mim. Mas já os filtros de densidade neutra. Principalmente os filtros de densidade neutra. Eu uso para fazer aquela imagem borrada. Tá? Eu uso esse aqui. Tá? É um bom filtro. Paguei uns 600 reais nesse filtro. Eu queria um de 10 stops. Mas é difícil e é caro. 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 Mil e poucos reais. Um conjunto de filtros originais. Mais uma vez. Da Cocã. Você vai pagar aí. Lá nos Estados Unidos você paga 400, 500 dólares. Não. É. Você paga 270 dólares num filtro desse. Num filtro. De boa qualidade. Um filtro desse aqui num conjunto. Você vai pagar uns 5, 6 mil reais. Num conjunto de densidade neutra. De filtros de polarizadores. Etc. Eu não sei até que ponto vale a pena. Eu hoje talvez. Eu teria um filtro de 10 stops. É uma coisa que me faz falta realmente. Mas mesmo assim eu consigo ultrapassar usando 6 stops. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra editar as imagens sem o filtro polarizador. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Agora eu vou lá pro Lightroom. Vocês me acompanhem. Eu uso um... Um... Eu uso uma técnica chamada Bracket. Essa técnica é qual? Você fotografa uma imagem super exposta. Uma imagem sub exposta. E uma imagem cravada no zero. Tá? Direitinho. E você junta essas imagens depois. E você faz no pós-processamento a união dessa imagem com muita luz. Uma com pouca luz. E a que tá cravada no neutro. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. E espero que vocês até agora estejam gostando. Em suma, tá? Os filtros polarizadores são super valorizados. Não há necessidade. Uma série de outras situações que você pode fazer da mesma forma. Que você pode aproveitar sem necessidade de você gastar, sabe? 600, 700 reais num filtro polarizador. Vamos lá? Roda aí!